E aí pessoal, tá bugando demais, pô, tá nem entrando, ó, apagou até meu mapa sozinho, vamos ver, demorou aqui um mó de tempo e não vai entrar, pô, ó, entrando, numa coisa eu vou instalar uma versão mais baixa, porque eu tô na 1.18.10.22, eu vou instalar uma versão mais baixa na casa da minha tia, porque assim eu posso jogar melhor, tá ligado, nem entra, nem entra, antes eu entrar, mas agora tá entrando mais não, tem que estar na versão mais baixa, por isso, tá bom, só pra mostrar a vocês, tá bom, só pra mostrar a vocês, tá bugando até meu celular todo, então, aí ó, fecha de entrar aqui pra vocês verem, tá entrando não, tá bugando demais, muito bug, então, vou nessa, né, bó, aí não tá conseguindo entrar nem direito, posso até criar um mundo, mas não vai entrar, tem que sair aqui do vídeo, acho que vai ficar muito bugado o vídeo com isso, bugado nisso, tá ligado, 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 tá